Irmãos à obra. Vejam aqueles tetos altos. Nossa. Isso aqui tem muito potencial. Tá na hora de começar essa reforma pra provar o que eu disse. Eu não tô gostando nada do que eu achei. Eu vou ter que trazer o meu engenheiro aqui pra confirmar. Mas eu acho que eu já tenho mais notícias pro John e pra Diana. Eu preciso da opinião pessoal de vocês ou da reação de cada um sobre a aparência desse espaço. Nossa, eu nem acredito que é a mesma casa. É, eu fico ótimo. Mas a maioria das paredes ainda está aqui. Tivemos uns problemas com isso, né? Mas por que não podemos nos livrar daquilo? Não podemos eliminar aquele suporte. Fazer uma viga de aço passando por todo esse espaço... Ah, então... Nós vamos gastar uns 15 mil dólares. É, isso acaba tudo aqui. Foi como a gente imaginou na primeira vez, né? Olha, acho que ia tirar a intimidade desse espaço todo, sabe? Não ia ficar legal. Vocês iam se sentir numa espécie de caixa gigante. Então, olha, eu acho que a nossa maior preocupação é como a gente separa ela do restante. Se a gente emoldurasse a parede, quem sabe colocando umas tábuas horizontais bem legais. E aí, quem sabe colocar uma abertura de um metro e trinta, um metro e meio, bem no meio, hiponetros. Ah, parece bem legal. É uma ideia bem diferente, né? John e Diana estão planejando sair da casa dos sogros em menos de três dias pra uma casa só deles. Determinados a não decepcionar os dois, a minha equipe trabalha a noite adentro pra tornar isso real. Ai, eu tô tão nervosa. Eu nem consegui dormir na noite passada. Eu tô ansioso pra ver como ficou. Eu tô animada e nervosa ao mesmo tempo. Nossa! A gente não conseguiu deixar todo em estilo aberto, mas eu gostei de como as divisórias de madeira escura emolduraram a entrada da sua nova sala de jantar. Eu tô surpreso por ter ficado tão bonito. Eu não achei que ia ficar tão bonito assim. Temos essa peça diferente aqui, ó. Eu nunca coloquei nada assim num projeto meu. E eu acho que ficou lindo. É, ficou ótimo mesmo. É, pra dar um impacto no resto do espaço. É uma coisa única. Uma mudança muito importante também aconteceu aqui. Isso costumava ser uma cozinha muito fechada, muito mal feita, mas agora é um espaço elegante e iluminado com uma enorme janela que faz com que o exterior entre na casa. Isso aqui era uma antiga sala de jantar. Eu acho que fez todo sentido mudar a posição da cozinha. Agora funciona muito melhor e eu tenho certeza de que eu consegui o estilo moderno que vocês queriam. Finalmente, amor. Nossa casa própria. Eu acho que eu tenho certeza de 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 que eu tenho certeza